A região de Campo Morão confirmou seis casos de dengue de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde. Por isso nós estamos aqui na 11ª Regional de Saúde conversar com a Franciele Borgo, ela que é chefe da Divisão de Vigilância em Saúde. Franciele, conta pra gente então como está a situação atual em relação a esses municípios, casos de dengue na 11ª Regional de Saúde. Bom, o nosso novo período epidemiológico das arboviroses 2023-2024, ele iniciou-se no dia 30 de julho. Desde o começo deste novo período, a 11ª Regional, ela encontra-se com 136 casos notificados de dengue e desses seis casos confirmados. Essas confirmações estão nos municípios de Goerê, Terra Boa e Roncador. Nós não possuímos casos de dengue com sinal de alarme, não possuímos casos de dengue grave nem óbitos. E qual a recomendação, então, à população sobre esses cuidados com a dengue? A nossa equipe, ela já faz um trabalho constante, né, com ações estratégicas junto aos municípios. Mas é importante que a população, ela se conscientize do seu papel, né, não deixar o seu quintal sujo, não deixar a água parada em pneus, garrafas, calhas, caixas d'água. E como foi o último ciclo da dengue aqui na Regional de Saúde? O último período epidemiológico, em relação aos outros anos, foi bem tranquilo, né, foi além do que a gente esperava. Foi bem mais sossegado do que os anos anteriores. Esperamos que seja assim nesse também. Com certeza. E a gente precisa da participação e da colaboração da população para que a gente continue igual ao período passado.